Olá a todos, o meu nome é Ivan e é Lucas. Eu me chamo Bruno Figueira. Eu me chamo Tito Gonçalves. João Carvalho. Olá, então eu sou o João Lucas. Bom dia, eu me chamo Patrícia Gonçalves. Eu sou Marcos Henriquez. Eu sou Adalberto Boisez. Eu vou falar acerca do poder das palavras. Por que razão alguns crentes não vencem na área financeira? Por que razão alguns crentes não vencem na área financeira? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Há poderes suas palavras. Guerra espiritual. Por que razão alguns crentes não vencem na área financeira? Infelizmente porque não dão o melhor para Deus, só dão as sobras. Deus é nosso Pai. Ele já preparou o melhor para nós. A solução é dar as premissas a Deus. E hoje nós estamos aqui nesta terra com um propósito. Deus nos fez um exército. Mas um exército para ir lá fora e ganhar almas para Jesus. Para guerrear nós temos de ter três coisas. Temos que ter fé. Temos que estar cheios da palavra de Deus. E temos também que estar preparados para a batalha. E nós que somos soldados de Cristo, temos que saber que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra todos os principados e budistas das trevas. A Bíblia diz, nos ensina em Marcos 4, 26, de todo o meu reino de Deus é semelhante ao agricultor. E as nossas palavras também são de sementes. Tudo o que eu vou falar é isso que eu vou colher. E aí E aí E aí Obrigado.